Fala aí, seres humanos! Então, só pra informar vocês o que tá acontecendo, eu tive que reenviar alguns vídeos que deram problema com a monetização no YouTube por estarem usando músicas de direitos autorais e pá, enfim, essa treta toda aí. Então, os da BR Normal Mode foram um desses vídeos, então eu tô reenviando esse material após a vinheta, vai começar o vídeo que já estava postado e no final do vídeo eu devo fazer alguns comentários de informações que eu não coloquei no vídeo porque eu não sabia, né? Então, coisas novas que eu vi só depois. Então, vejam até o final do vídeo porque no final eu vou fazer algumas adições ao material que já estava no vídeo inicial. Então, é isso. Vamos nessa. Fala aí, seres humanos! Vamos continuar, então, com a saga aí do Batsmaw Rise. Vou falar hoje do segundo chefe, o Tantibus, o peixe do baiacu do demônio. Esse bicho aí, cara, pra mim é o mais chato da DG, assim. Não é que ele seja o mais difícil, ele só é realmente chato, chato de matar. Vamos passar aí por todas as skills dele e matar esse baiacu safado aí. Então, primeiro, vamos falar sobre o sistema de agro desse peixe. É um bicho um pouco chato de tancar, porque ele se movimenta muito. O ideal é você manter em mente que uma coisa que ele faz é que ele vai ficar fixo em uma pessoa que está, o cara que está tancando, só que ele vai se movimentar. Uma das coisas que ele faz, às vezes, é sair, ele sai bem pra longe mesmo de onde o cara que está tancando está, mas ele volta. Ele só sai pra dar um tapinha lá longe e voltar de novo. Então, se ele sair se movimentando, não precisa sair correndo atrás dele loucamente. Pode estar ciente que ele vai sair, mas vai voltar de novo pro cara que estiver com o tanque. Que estiver que está tancando, no caso. Uma outra, assim, já no caso, uma coisa específica pra quem está tancando, o ideal é tentar manter ele grudado nas paredes, assim, né? Sempre manter ele fixo na parede, porque aí dá pelo menos margem pros DPS conseguirem bater na bunda dele. Ele não se movimenta muito quando está grudado na parede, que às vezes ele vai se movimentando pra própria parede, então ele fica meio que parado ali. Então, uma das formas é manter ele grudado na parede. E a outra forma é manter ele tem tipo um corredorzinho na parte direita da fase, quando você entra. Tem como você levar ele pra dentro daquele corredor e manter ele num cantinho ali grudado, que aí ele fica meio que sem espaço pra se movimentar também. Fica mais fácil pros DPS baterem. Mas aí, enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre outra skill dele que atrapalha um pouco nesse momento, mas é só você sair e depois voltar novamente. Então essas são as duas, essas são as informações mais pertinentes aí com relação ao tanque e, enfim, com relação ao sistema de agro dele. A outra coisa que ele vai fazer também com bastante frequência e atrapalha muito são as poças de poison que ele joga no chão. Ele vai jogar essas poças verdes no chão, fica um círculo lá e se você passar por cima disso, ele vai te dar um debuff que vai começar a arrancar seu MP loucamente. Seu MP vai cair, vai zerar praticamente na hora. Como é que você sai? Esse debuff não tem como o preenche da cleanse nisso. Você vai ter que correr pra uma piscininha que tem no meio da tela e nessa piscina é só você pular dentro dele e dar uma nadada que aí ela vai te limpar e o seu MP vai começar a voltar normalmente. Então, enfim, só isso aí, tranquilão. Pulsar no chão, pisou, é só correr pra piscininha no meio da fase e dar uma nadadinha que você se limpa. Vai acontecer às vezes dessa piscina aparecer uma barreira em volta dela. Aparece uma mensagem dizendo que tem uma barreira em volta da piscina. Então é só ir lá e dar um DPS, não é forte, só dar algumas porradinhas que você quebra. senão, quando você está sem MP, você não tem como bater porque você não tem MP. Você fica sem ter como entrar e sem como quebrar a barreira e fica complicado. Então se a barreira aparecer, dá um jeitinho de ir lá e dá umas porradinhas pra quebrar pra não ficar com essa situação aí. Outro skill dele que é bom tomar cuidado é o parafuso. Ele dá uma avançada pra frente assim, rodando e quando pega de jeito, arranca bastante. Se ele te pegar apreensado na tela e fazer isso com você, pegar todos os hits desse parafuso, é praticamente hit e kill. Arranca muito. Então fica esperto com isso aí. Geralmente quem recebe mais isso aí é o tanque, que geralmente quando ele consegue prensar o tanque na parede, ele dá um parafusão que se o tanque não defender é praticamente a morte. Ele também tem um giradão do mal também. Então é bom ficar esperto na hora que ele começa a dar uma girada que também arranca bastante HP. Não tem mistério, ou você sai e se afasta ou se tiver defesa, defende. Mas fica esperto e não é bom tomar um que arranca bastante energia também. Outro momento importante também é a hora do KD. Ele vai parar, vai ficar com umas ondas azuis assim, parecidas com a da tartaruga em volta dele. É hora de vocês usarem as skills da Knockdown. Se por acaso vocês não derrubarem, ele vai soltar uma skill que vai deixar todo mundo com aquele... vai deixar todo mundo loucão, andando loucamente pela tela. Aí você corre o risco de ficar vulnerável quando ele te dar um porradão ou você pisar uma poça de poison e ficar com o MP caindo. Aí fica um bom tempo, é um tempo considerável. São alguns segundos assim, é meio chato. É bom acertar esse KD nele quando for a hora. O 3 skill dele que é boa de vocês evitarem também é o pulão que ele dá. Ele para na tela, dá 3 ameaçadas e na terceira ameaçada ele dá um pulão. Na hora que ele está fazendo essas ameaçadas, ele fica umas ondas de água em volta dele. Na terceira vez quando ele de fato pula, ele puxa você para perto dele. Tem como você esquipar. Se você pegar o tempo da terceira ameaça que ele pula e conseguir dar uma esquiva na hora, você evita de ser puxado. Mas se você for puxado ou não, ele vai dar o pulão e vai descer. Essa descida é que arranca HP, que ele desce dando um porradão de quem está embaixo. É justamente essa ideia. Ele pula te puxando para perto e desce te enfiando a porrada. Tem como você esquipar nos dois momentos. Tanto na hora que ele te puxa quanto na hora que ele está descendo. Então, enfim, é só ficar esperto mesmo quando ele parar para dar essas ameaçadas que vai pular já saber que é o pulão. Essa outra skill dele aqui é bom tanto o DPS quanto o Tank é ficar esperto. Porque ele também vira e mexe, ele dá uma virada para trás para dar uma porrada em quem está dando DPS. Mesmo que ele esteja com água em alguém, vira e mexe ele dá uma viradinha para trás para dar aquele oi. E ao invés de fazer isso às vezes ele dá só uma... Primeiro ele dá uma parada, dá uma rabada. Quando ele dá essa primeira rabada você pode ficar esperto e vai vir uma sequência de rabadas depois. E essa sequência de rabadas também é bom você sair fora e defender porque se pega de jeito também arranca bastante energia. E aí meio que é isso, galera. Esse peixe na verdade não tem uma mecânica muito elaborada, assim. Como eu falei no começo o que acontece é que ele não é difícil de matar. Ele só é chato mesmo porque, enfim, as skills são chatas ele se movimenta muito então enche um pouco o saco. Mas as mecânicas dele são bem tranquilas de gerenciar. É até difícil também de wipar nele, assim. Não é muito comum wipar nele. Por mais que às vezes demore para matar por ele ser tão chato é difícil que, enfim, a PT perca aí. É só que ele empata mesmo para empatar um pouco a DG. Então, galera, nunca é uma coisa que eu vou adicionar nisso aí com relação ao posicionamento do tanque que eu foquei bastante de ficar naquele cantinho que era o que eu estava fazendo mesmo na época só que hoje eu vejo que tem muitas outras formas de fazer isso. Se vocês repararem em volta de toda a DG tem umas muretazinhas ela tem um murinho e essas muretas tem tipo umas pequenas umas muretas maiores assim. Então você pode ficar aqui, elas tem uns cantos então você pode ficar no cantinho de qualquer mureta dessa aqui também e ele não vai te empurrar e você consegue ficar ali travado sem ele te empurrar e tancar de boa em qualquer uma delas. Então tem essa coisa que eu falei também aí do corredor mas essas muretas que ficam em volta de toda a DG elas que tem esses cantos que você vai ficar travado no canto também são perfeitas para tancar também. A única coisa que eu não mencionei no vídeo então só para fazer essa edição aí e essa parada novamente os comentários estão abertos aí para a gente trocar aquela ideia curta ou compartilha assine o canal que ajuda demais e essa parada aquele abraço e fui!